Esse é o Notícias da China, em dois minutos. Entre 2000 e 2020, China tornou-se mais rica que os Estados Unidos em total de patrimônio líquido. Ativos chineses chegaram a R$ 668 trilhões contra R$ 501 trilhões dos Estados Unidos. Valorização de imóveis, que representa dois terços da riqueza, e de ações, foram o motor do crescimento. Na China, os 10% mais ricos aumentaram sua participação na riqueza nacional, de 48% a 67%. Nova regulamentação sobre águas subterrâneas enfrentará exploração excessiva e contaminação. Mais de 43% das estações de monitoramento de águas subterrâneas têm grau 5, a mais baixa qualidade. Em média, mais de 15 bilhões de metros cúbicos de água são superexplorados na China a cada ano. Multas para quem violar novas regras poderão chegar até R$ 4,4 milhões. Gigante da educação New Oriental passará a fazer vendas online de produtos agrícolas. Empresa fechará 1.500 escolas e professores treinarão camponeses em técnicas de live stream. Após anúncio, ações da New Oriental e da companhia subsidiária tiveram alta. Desde a reforma do ensino privado chinês, fortuna pessoal do fundador Yu Minghong caiu 70%. Nos últimos 20 anos, gênero chinês de fantasia xanxia passou a dominar a indústria de entretenimento. Com origens na ficção de artes marciais wuxia, a xanxia incorpora elementos culturais ocidentais. A ascensão do gênero reflete revalorização da identidade nacional e influências globais. Videogames, web romances, séries e filmes baseados na fantasia ganham audiência internacional. Assine o Notícias da China em donxianews.org